Olá, bom dia. Quinta-feira, 18 de maio, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou uma nota ontem à noite sobre notícias divulgadas pela imprensa. O texto, na íntegra, diz o seguinte, o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Não participou e nem autorizou qualquer movimento com o objetivo de evitar delação ou colaboração com a justiça pelo ex-parlamentar. O encontro com o empresário Joesley Batista ocorreu no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas não houve no diálogo nada que comprometesse a conduta do presidente da República. O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa com a responsabilização de eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. A gente vai ao vivo conversar com a repórter Gabriela Noronha, que tem as informações da agenda de hoje do presidente Michel Temer. Gabriela, bom dia. Bom dia, Jaime, um bom dia a todos. Olha, hoje, durante todo o dia, o presidente Michel Temer tem uma agenda extensa de reuniões aqui no Palácio do Planalto. A previsão, segundo a agenda do presidente, é que durante toda a manhã, Temer participe de reuniões com vários senadores, dentre eles o senador Paulo Bauer, líder do PSDB no Senado, e o senador Davi Acolumbre, do DEM, que é vice-líder do governo e líder da bancada do Amapá. Durante a tarde, a previsão é que o presidente Michel Temer continue com as reuniões, mas dessa vez com deputados, incluindo o deputado Wilson Filho, que é vice-líder do PTB, e o Wilson Santiago, presidente do PTB, na Paraíba. A tarde também, a previsão é que o presidente Michel Temer se reúna com o senador Ciro Gomes, do PP. Jaime. Gabriela Noronha, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado pelas informações, Gabi. A construção de máquinas com inteligência artificial está conquistando o interesse de alunos do ensino médio pelo país. Aqui em Brasília, um grupo está desenvolvendo robôs que vão concorrer na Olimpíada Brasileira de Robótica. Jovens interessados em construir robôs. Esse grupo de estudantes do ensino médio, de uma escola pública do Distrito Federal, desenvolveu um carrinho automatizado, como um projeto da escola. Começou tudo na zoeira, na brincadeira. Aí era um navio, aí era gente que queria fazer drone, que não sei o quê. Tudo começou com essa aula. A gente teve uma primeira aula de robótica, o professor deu uma introdução básica do que é robótica. Até, entretanto, quase todo mundo da turma não sabia o que era, era novidade. E ele falou, vamos pesquisar projetos, eu quero montar um projeto com vocês para o bimestre. Começou como um trabalho bimestral normal. O trabalho que a gente ia só fazer para tirar ponto e adquirir o nosso conhecimento. E aí, desse trabalho, desencadeou no carrinho. Ligações, sistemas, conexões. Sob coordenação dos professores, o carrinho será aperfeiçoado para ser apresentado na Olimpíada Brasileira de Robótica. A parte da programação, a parte da montagem do carrinho, eu dei essa orientação para os alunos e eles passaram a seguir, andar com as próprias pernas. A Olimpíada tem duas modalidades. Na teórica, os estudantes fazem uma prova escrita sobre a robótica. Na modalidade prática, devem construir um robô para cumprir algumas tarefas, como percorrer um circuito. Ele é controlado remotamente pelo celular, wireless, sem fio mesmo. Segundo o coordenador da OBR no DF, a ideia da Olimpíada é despertar o interesse dos alunos na robótica e ajudar a formar estudantes com interesse em tecnologia, como em máquinas de inteligência artificial. Criar a cultura da robótica educacional. Ela pode ser uma ferramenta muito estimulante e ter um potencial muito grande para ensinar. E na escola que atende em período integral, com ensino técnico, várias disciplinas são trabalhadas de forma integrada. Materiais descartados também são usados para o desenvolvimento dos projetos. E assim, além da robótica, são associados conceitos de sistemas, informática, mecânica, eletrônica. Esse projeto da robótica, ele despertou no aluno um pensamento mais cognitivo e psicomotor que traz com ele a evolução da eletrônica. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica devem ser feitas até o próximo dia 20. Na modalidade teórica, as provas vão ser aplicadas na própria escola do aluno no começo de junho. Já na modalidade prática, as etapas estaduais vão acontecer ao longo dos próximos meses. E a grande final nacional está marcada para novembro, em Curitiba. A Gabriela já sabe. Depois de conhecer a robótica, definiu o rumo que quer seguir na carreira. Montar uma empresa de software e vender. Vender programa para qualquer tipo de área que seja mais carente. As inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica podem ser feitas pela internet. A gente fica por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as notícias também nas nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as notícias também nas nossas redes sociais.